A Bruxa As tetas são balofas almofadas, Recheadas de esterco e de patranhas. Da boca fogem bichas torturadas Pelo próprio veneno das entanhas. As pernas são darizes, Sustentadas pela putrefação das bastas banhas. Os olhos, duas ratas fomeadas E as mãos paludas, tal como as aranhas, Nasce do estrum e vive para o estrum. A língua peçonhenta larga a fel E é uma corda que ela própria puxa. Sai-lhe da boca, pus e azedume. Tem pústulas espalhadas pela pele E é filha de si própria. É uma bruxa. Semana serenata.